Ter um chatbot hoje é mania. As empresas querem, dizem que há um diferencial. Ele é efetivamente necessário? O chatbot hoje virou uma febre. Você tem um encantamento das empresas com a possibilidade de reduzir a tua força de atendimento. As experiências que a gente vê hoje no mercado são, às vezes, de 30% a 40% de redução da força de atendimento inicial, automatizada e filtrada por um chatbot. Então, sim, tem uma demanda e tem uma experiência que está sendo feita pelo mercado. Eu não diria que ele é extremamente necessário. Eu diria que é uma experiência a mais. É como se você desse para o usuário a possibilidade de se relacionar com uma máquina, mas tendo uma experiência mais humana. E, ao mesmo tempo, você pudesse reduzir a sua carga de esforço para lidar com o atendimento a ponto de filtrar o que for já conhecido, o que for possível de ser automaticamente respondido e lidar só com o que for novo, lidar só com o que for realmente necessário, um humano lidar. Isso ajuda, não é estritamente necessário, mas ajuda e algumas empresas estão crescendo bastante no mercado com isso. O chatbot, ele é inteligente, ele está inteligente ou hoje o chatbot que a gente tem é burro? O burro aí, entre aspas, claro, no sentido que ele faz aquilo que se... Igual o call center, se você desprograma uma pergunta, o operador não sabe responder. O chatbot hoje é da mesma forma ou ele está inteligente? É uma pergunta interessante. Na verdade, isso remete a um paradigma do mercado. Hoje, as pessoas desenvolvem o chatbot como desenvolvem um menu de URA, de telefone. Você diz, digite 0, digite 1, digite 2, se você quiser falar com os nossos atendimentos. Esse tipo de programação, ela funciona, não vou dizer que ela não funciona, ela funciona, mas ela ainda não dá uma experiência que é a proposta real do chatbot, que é a experiência humana simulada, uma experiência como se você estivesse conversando com uma pessoa. Então, em geral, o que as pesquisas mostram para a gente hoje é que 90% das pessoas acham que chatbots são burros, porque uma vez que ela está dentro de uma simulação de experiência humana e ela tenta fazer uma pergunta diferente, o chatbot não consegue responder e isso quebra toda a experiência de usuário. O que está acontecendo hoje no mercado é que algumas empresas, algumas plataformas estão lançando novos paradigmas de programação e isso é importante entender. Você não pode programar um chatbot da mesma forma que você programa um website, um menu de telefone ou um menu de aplicação, um aplicativo. Você tem que programar um website olhando para o usuário. A grande diferença é que no chatbot é a ferramenta que tem que entender a pessoa e não a pessoa que tem que entender a ferramenta e essa é uma diferença grande. Algumas experiências no mercado já mostram algumas coisas mais avançadas. Eu falei aqui hoje sobre o hasa.ai, que é uma experiência com deep learning, que já consegue fazer um chatbot muito mais inteligente, capaz de entender a linguagem, entender contexto, entender navegação e aí já dá uma experiência muito mais fluida. Mas a maioria hoje dos chatbots nada mais é do que um mapa que você vai seguindo e clicando. Sim, não, talvez, opção A, opção B. E conforme você vai clicando, assim como você clicaria em um aplicativo ou em um website, ele vai te levando alguma informação, algum conteúdo. Você está falando de inteligência. Deixa eu perguntar para você, a inteligência artificial está de fato acontecendo no Brasil? Eu acho que ainda tem uma distância, mas existem experiências muito interessantes no Brasil já. A gente acompanha muito mais experiências lá fora, isso é verdade. Poucos laboratórios no Brasil realmente estão avançando. A gente tem conhecimento de alguns laboratórios na Universidade Federal do Pará e outro em Minas Gerais, talvez. Mas poucas experiências realmente inovadoras que conseguem trazer alguma contribuição para o mercado. Quem tem de fato contribuído tem sido as grandes empresas. O Google, o Microsoft, o IBM, todos eles têm apostado forte. O Google principalmente nos frameworks open source, com inteligência artificial que pode ser usada por qualquer desenvolvedor ou por qualquer empresa. Acho que tem uma tendência no mercado brasileiro. E quem está conseguindo se encaixar nesse mercado está conseguindo ver grandes retornos, está conseguindo ver grandes investimentos chegando. Mas ainda tem uma dinâmica do mercado entender o que significa se preparar para ser AI first. Para se desenvolver primeiro para a inteligência artificial, para depois ir para as outras plataformas. Quando a gente fala, quem é a Rocket Chat? Vocês são uma empresa nacional que já interliga 150 mil servidores e conta com mais de 10 milhões de usuários. Quem é e o que vocês pretendem ser? A Rocket Chat é uma empresa brasileira de Porto Alegre que começou como um projeto pequeno, um projeto que não era o mais importante da empresa. E quando a gente abriu na comunidade do GitHub, quando a gente abriu o código, a gente percebeu um grande salto dessa comunidade vindo atrás dessa solução. A gente percebeu que a comunidade mundial ansiava para uma solução open source de mensageria corporativa. A Rocket hoje oferece uma opção open source ao Slack, ao HipChat, uma opção como se fosse um WhatsApp, só que corporativa. Você pode instalar na sua empresa, colocar a sua interface, a sua marca e ali dentro conversar com os seus usuários de forma profissional. Voltado para a produtividade, inclusive. Essa plataforma cresceu tanto que a gente se tornou logo uma empresa global. A gente recebeu um investimento da New Enterprise Associates, um capital venture americano que investe na MongoDB, na Elasticsearch, nas grandes empresas de tecnologia. E já foi responsável por mais de 300 IPOs de empresas de tecnologia em Nasdaq. Enfim, eles são grandes investidores e bons investidores. E eles têm nos apoiado muito, inclusive, a se tornar uma empresa global. Nos apoiado com advogados, com treinamentos, com conexões, abrindo portas pelo mundo. E hoje a RocketChat é uma empresa que tem sede no Brasil, tem sede nos Estados Unidos, tem marca registrada nos cinco continentes. Enfim, a gente opera, inclusive, metade do corpo da empresa é remoto. A gente tem gente trabalhando na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. E logo, logo estamos chegando aí na Índia e na Ásia, em geral. É a nossa experiência, a nossa expectativa para esse próximo ano. O que falta no Brasil para que outras empresas tenham essa trajetória? Sinceramente, eu acho que falta mais criatividade. O que a gente sente, às vezes, do modelo de empreendedorismo brasileiro é que ele é muito fechado. Eu estava conversando isso com o pessoal ontem. O pessoal até usou o termo assim, o empreendedor brasileiro é meio que o tiozão dos empreendedores. Aí você chega numa startup internacional, o cara, de repente, teve uma sacada legal, deu as caras, foi viajar, foi apresentar pelo mundo, recebeu investimento. E é mais ou menos o que aconteceu com o Rocket Chat. A gente não passou por um processo formal de empreendedorismo. A gente cresceu muito graças à iniciativa e à criatividade do nosso CEO, do Gabriel Engel. E muito pela possibilidade de estar no momento certo, na hora certa, com a solução certa. Mas sim, a gente vê hoje, por exemplo, muita dificuldade de investimento para você ter investidores anjos. Então, o investidor brasileiro, ele já vem com uma outra pegada. Principalmente quando a gente fala de software open source, a gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar essa cultura no Brasil. Veja a diferença. Nosso investidor americano chegou oferecendo 5 milhões de dólares, pedindo para a gente a garantia que a gente ia manter o código aberto durante dois anos e tal, investindo no produto, investindo no crescimento da comunidade, de fazer o processo crescer. Outros investidores brasileiros, geralmente quando chegam em uma solução open source, a primeira coisa que eles pedem é para fechar o código, para acabar com a comunidade, para vender licença. E isso não é bem a sacada. Eu acho que às vezes também tem um pouco da visão de negócio de longo prazo, que é uma diferença muito grande lá fora. Eles querem ter lucro daqui a 5, 10 anos. Não querem ter lucro no ano que vem. E o investidor brasileiro às vezes está ansiando muito por um lucro que vai chegar, que tem que chegar no ano que vem. Ele não pode esperar mais dois, três anos, investir com calma e tal. Então isso também acaba limitando um pouco o processo e o cenário brasileiro. Obrigado. Obrigado.